Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A TV digital já é realidade no país e beneficia cerca de 40 milhões de brasileiros. Desde ontem, moradores de Fortaleza e Salvador passaram a ter acesso exclusivo ao sinal digital. Além das capitais, mais 19 municípios da Bahia e 14 cidades do Ceará tiveram o sinal analógico desligado. Nessa nova etapa, quase 9 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. O sistema digital permite a população receber uma programação com melhor qualidade de imagem e som, sem interferências como chuviscos ou fantasmas, além da possibilidade de assistir TV no celular e assistir a vários programas em um só canal. As operadoras de telefone celular já estão com mais facilidade, o consumidor já está percebendo que vai melhorar a qualidade da comunicação, da telefonia móvel. Sem falar nas famílias, em especial aquelas mais humildes, que passaram a contar com uma imagem que elas não tinham, para assistir o seu jogo de futebol, a sua novela, o seu programa preferido. Até agora, o sinal analógico já foi desligado em Brasília, em nove cidades do entorno do Distrito Federal, em São Paulo e 38 cidades do Estado, Goiânia e mais 29 municípios de Goiás, e em Recife, outras 13 cidades de Pernambuco. As próximas cidades do cronograma são Rio de Janeiro e Vitória. Até agora, quase 40 milhões de brasileiros já estão sendo beneficiados com o sinal 100% digital. Para o governo, o processo de desligamento tem sido um sucesso e tem superado as expectativas. O Brasil está de parabéns e esperamos, em breve, em poucos meses, estar chegando perto da implantação total desse programa. E vale lembrar que quem recebe o Bolsa Família pode retirar de graça o kit digital com conversor, antena e controle remoto. Basta agendar um pedido pelo site Seja Digital ou pelo número 147 e retirar nos pontos de entrega. A primeira escola para surdos do Brasil completou 160 anos. Localizado no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, é referência na área. Da educação infantil até o ensino médio, além de atividades profissionalizantes e de incentivo ao esporte. Quando eu nasci, eu já era ouvinte. Quando eu nasci, eu já era ouvinte. E aí, pouco tempo depois, eu não comecei a escutar direito. A minha mãe começou a chamar meu nome, eu não conseguia ouvir. E aí, eu fui ficando surdo nesse período. Faço jiu-jitsu, é bom. É bom participar do Mundial. Mostrar para a minha família que eu estou realmente me desenvolvendo. Isso é muito importante. A história de Leonardo, que carrega com orgulho as medalhas conquistadas pelo jiu-jitsu, começa neste colégio no Rio de Janeiro, totalmente voltado para surdos. Graças ao apoio que recebeu na escola, ele é hoje campeão no esporte. O primeiro campeonato, eu vi o professor novo de jiu-jitsu aqui, e eu pedi para entrar e treinar, e comecei a treinar. O professor é muito bom, me aconselhava demais. E aí, eu brigava, às vezes, na rua, e isso me ajudou a não ter esse comportamento. E isso foi importante para mim, foi bom para a minha vida. O segundo campeonato, eu consegui a medalha, está aqui o sul-americano. Inaugurada em 1857, a escola foi a primeira do Brasil construída exclusivamente para surdos, e tem hoje mais de 600 alunos da educação infantil até o ensino médio. O Instituto Nacional de Educação de Surdo, o INES, também é referência na formação de profissionais bilingües. O INES está comemorando 160 anos de história. A data da inauguração deu origem ao Dia Nacional do Surdo, celebrado em 26 de setembro. E o Instituto está cheio de motivos para comemorar. Em 2017, pela primeira vez, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai contar com uma videoprova em Libras, na língua natural dos surdos. É a primeira vez que a gente vai ter um dispositivo em que os nossos estudantes vão poder fazer, realizar esse exame, essa prova, dentro da sua língua natural. A gente pode colocar como marco recente o decreto que regulamentou a Libras como segunda língua oficial do Brasil. Então, a Libras como língua oficial garante ao surdo o acesso a espaços onde antes ele não tinha inserção. Carlos Augusto é professor do Instituto há mais de 30 anos e acredita no esporte como um instrumento de inclusão. Nós temos professores que desenvolvem atividades em basquete, em voleibol, em handball, futebol de salão. E estamos trazendo, né, agora esse ano, estamos trazendo... Ano passado a gente trouxe o jiu-jitsu e teve esse maravilhoso grupo de medalhas com nossos alunos, né? E esse ano a gente começou também com a vela. Depois de vencer os campeonatos brasileiro e sul-americano de jiu-jitsu de surdos, Leonardo vai representar o país nos Estados Unidos. E quer mostrar que no tatame não existem diferenças. Para mostrar como o surdo, ele pode ser igual aos ouvintes, né? Vários ouvintes aí fazem jiu-jitsu, conseguem se desenvolver. E eu quero mostrar que eu também posso. Tal qual os ouvintes terem o mesmo acesso, fazer o mesmo esporte, fazer o jiu-jitsu para conseguir me desenvolver e continuar nesse processo. E mais informações sobre o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, você pode conferir pela internet no endereço www.ines.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. E para rever as reportagens, basta acessar o YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue na NBR, TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho